Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês podem perceber, estamos num local diferente? Estamos, estamos na Arena da Baixada, canal Três Pontos, veio para essa decisão que esperamos. Mais 17 anos para disputar novamente o Atlético, está em umas quartas de final de Libertadores, dessa vez enfrenta um multicampeão, tetracampeão estudiante, jogo muito difícil, jogo muito cascudo e amanhã esse local aqui vai estar completamente cheio, né Bredinho, expectativa de mais de 30 mil pessoas. Acho que vai ser um público gigantesco para um jogo gigantesco, o Atlético não chega nisso há 17 anos, igual você falou. Eu não era nascido, por exemplo, a última vez que o Atlético chegou, em umas quartas de final de Libertadores e não é um confronto fácil, é um estudiante que chega bem, vai ir fazendo uma excelente Libertadores, então pode-se esperar um jogão amanhã, por isso que vai ter um público tão grande assim. É assim, é um jogo de dois times que tem o fator casa como um dos principais elementos do jogo, né? Estudiantes, quatro jogos em casa na competição, quatro vitórias, Atlético, quatro jogos na Baixada na competição, quatro vitórias. Então, assim, os dois estão 100% quando o assunto é Arena da Baixada. Então, a gente tem que fazer valer a força do Caldeirão, a gente tem que fazer valer a força dessas 30 mil pessoas, desses 30 mil torcedores. E, assim, é um jogo que a gente vai enfrentar um time que vem de maneira bem contida. Eu não vou falar defensivo, eu não imagino que o estudiante abdique o tempo todo de atacar, acho que o estudiante vai tentar impor o jogo dele, mas vai vir com três zagueiros, um meio campo mais fechadinho, então vai ser um jogo que é até um desafio para o Atlético ter esse jogo com a bola, né? Ter esse jogo de propor as ações da partida. Mas eu acho que o fator casa já vai dar essa responsabilidade. Atlético, a bola é sua, o estudiante vai se defender, o estudiante tem média de 39% de posse de bola ao longo da temporada, é um time que também gosta desse jogo reativo que o Filipão vem conseguindo recuperar o Atlético, né? E tem que ver como o Atlético vai se comportar sendo esse time que vai ter a bola, sendo o time que vai ter que se impor. Por exemplo, contra o Flamengo, o Atlético faz um excelente jogo se defendendo por causa que era o time que iria ser imposto contra. Contra o estudiante, a gente tem que ver, o Atlético de bastante tempo atrás não consegue se impor em campo, não consegue fazer um bom jogo sendo esse time que vai comandar o jogo. Vamos passar pela escalação aí e ver se o Atlético vai conseguir mandar bem sendo esse time que vai mandar no jogo, porque é natural que lá vai ser o Atlético o time que vai se defender. Com certeza, eu acho que aqui a gente vai ter que se defender, como lá o Atlético vai atacar, mas, enfim, obviamente é questão de proporcionalidade, né? Mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores que permitem a gente estar viajando para comprar o Flacão, KTO, Evolução Pisos e United Gym. Vamos começar a falar do Bento, cara, porque a gente vem de uma sequência onde o Bento vem sendo muito importante, vem influenciando diretamente nos resultados. E eu acho que é isso que se espera de um goleiro, que ele consiga ter uma influência quando for exigido. Se a bola chegou na frente do Bento, o Bento vai segurar. Você vai ter um ataque de 30, 35 finalizações contra o Atlético, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Flamengo, o Bento vai ter como segurar. Eu acho que ele vem sendo um goleiro até mais seguro do que a gente vinha acompanhando o Santos. E é interessante a gente perceber, né? O Bento que em algum momento era um moleque, era um piá, jogando contra o River, ele vem como um goleiro titular, vem como um homem, podemos dizer assim, nesse confronto contra os estudiantes. A mudança de perspectiva dentro do elenco do Atlético é bem clara quando o assunto é Bento, né? Cara, é um jogador que talvez seja do elenco do Atlético que mais cresceu na temporada, começa a temporada 100% como reserva, com nenhuma expectativa sobre ele, do nada a gente tem uma saída do Santos. E é um cara que se assegura como titular muito bem, consegue mandar bem. Para mim está melhor do que o Santos estava. E é uma afirmação, para mim, hoje o Bento é um dos caras que passa segurança no time do Atlético. Se você falou, contra o River era um menino há dois anos atrás, hoje ele é um cara que, para mim, tem os melhores goleiros do país. Com certeza. E aí a gente vai para as laterais, como a gente sempre fala. E assim, as laterais acho que vão ser um instrumento muito importante com a bola, já que são dois jogadores que participam muito de saída de bola. O Atlético opta por essa saída mais sustentada, sempre acumulando jogadores ali na zona da bola. Então, Kelvin e Abner, óbvio que vão ter essa responsabilidade ofensiva de dobrar no corredor, já que, pensa comigo, o Atlético no corredor externo tem um lateral e tem um ponto. Como os caras vão jogar com três zagueiros e fechar o centro do campo, eles vão ter só o ala. Então, quando o ala direito vier pressionar o Abner, por exemplo, ele vai deixar as costas para o coelho. Aí o zagueiro vai ter que sair e o coelho vai ter espaço. Então, nossos laterais, óbvio que vão subir, gera essa vantagem, gera esse dois contra um ofensivo, mas eu acho que eles têm que ter essa malandragem na saída de bola, para entender esses mecanismos de pressão dos estudiantes. Subiu para pressionar o ala? Tenta essa bola em paralelo aqui com a linha para botar os pontos no contra um canobico e ele. Então, vamos falar um dos laterais. A gente tem dois laterais que são destaques da temporada para mim. O Kelvin faz essa temporada de afirmação dele. O Abner talvez não esteja fazendo a melhor temporada dele, mas ainda assim é um excelente lateral. E são dois laterais, como você falou, avançam bastante. Tem cruzamento muito bom. O Abner constrói por dentro muito bem. O Kelvin ocupa o corredor muito bem quando o canobio cai para dentro. Então, se eles conseguirem explorar esses mecanismos para fazer os jogos, tanto de coelho quanto do canobio, melhorarem cada vez mais, vai ser excelente nesse jogo. E como você falou, o estudiante vem guardado, vem com três zagueiros. O Atlético vai ter que ter um jeito de chegar ao ataque. E como o Felipão opta por essa saída pelas alas, o jogo passa muito pelos laterais, pelos pontos. E a gente tem essa dupla muito boa de coelho e Abner. Eu acho que para o coelho render, o Abner tem que estar bem. Para o Abner render, o coelho tem que estar bem e vice-versa. É assim, o Abner é um cara que costuma ativar muitos pontas. A interação, a conexão Abner e pontas costuma ser mais de 10, 15 bolas ao longo do jogo. O Kelvin, acho que ele vai naturalmente, ao longo do tempo, desenvolver essa relação com o canobio. E eu ainda não acho que seja tão apurada. Mas a gente já vê um lado direito do Atlético funcionando mais. Por quê? Porque agora o volante que vem jogando do lado direito é o Fernandinho. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do Fernandinho. Mas quando o Fernandinho, ele junta ali, ele chega, independente de qual lado, naturalmente ele qualifica. E qualifica bastante. Rapaziada, agora vamos falar da zaga. Porque é uma zaga que já deu muita dor de cabeça ao longo da temporada. E é uma zaga que vai ter uma colher de chá, podemos dizer assim. Mauro Bocelli. Tentando fazer os últimos trabalhos para ver se vai para o jogo. Mas, de qualquer forma, não vem 100%. Gustavo Delprete vendido. Leandro Dias machucado. Então, as três principais opções de ataque do estudiante ao longo dessa Libertadores não vão para o jogo. O que possibilita que a nossa zaga esteja mais confortável. Mauro Mendes, destaque do futebol uruguaio. Pablo Piatti, experiente. Jogador que atua muito tempo na Espanha. Vão ser o ataque. Então, assim, acho que vai ser um desafio mais confortável, podemos dizer assim, para a zaga. Que você ganha muito com a experiência, com o posicionamento, com o jogo aéreo do Thiago Heleno. E deixa o Pedro Henrique fazer algo que eu acho que ele vai até bem. Que são essas perseguições. Sai para caçar. É um zagueiro veloz. É um zagueiro de boa imposição física. Então, acho que com a volta do Thiago Heleno, mais ou menos, o Thiago Heleno está no lugar dele. O Pedro Henrique se encontra no lugar dele, não precisando ser esse líder da defesa. E mentalmente são dois jogadores que gostam desse tipo de jogo, né? Nos bastidores a gente sempre vê o Pedro Henrique e o Thiago Heleno falando bastante. Sendo vozes muito ouvidas no vestiário do Atlético. Você tocou num ponto muito importante, que é o do Thiago Heleno. De ele ser esse líder, de como é importante para o Atlético ter a volta do seu líder em um jogo tão importante como esse. O Thiago Heleno sempre foi tido como general, como cara da defesa. E quando ele estava lesionado, tinha muito esse questionamento. Quem que vai ser a dupla do Pedro Henrique? Se vai ser o Nico? Se vai ser o Matheus? Eu acho que o Nico certamente acabou sendo titular no final das contas. Mas é muito bom ter o Thiago Heleno para esse jogo. Por causa que você tem o porto seguro do Atlético. O cara que chega na decisão, que faz o melhor jogo da temporada dele. É um cara que cresce em decisão. É um cara que já passou por muitas decisões pelo Atlético. E só tende a render mais. E o Pedro Henrique, assim, tem uma temporada irregular. Passou por bons e maus momentos. Mas a dupla de zaga, Pedro Henrique e Thiago Heleno, sempre rendeu muito bem. Vamos ver como é que vai ser agora. É o primeiro jogo que a gente vai ter dupla de zaga, Pedro Henrique e Thiago Heleno, desde a volta do Thiago Heleno? Thiago Heleno contra o Botafogo jogou com... Acho que foi com o Nico, né? Não, com o Matheus. É, porque contra o Flamengo foi 3. Foi 3. Foi 3. Então, é a primeira vez que os dois jogam juntos. Obviamente, isso é uma ideia de escalação que a gente tem lá na cabeça. Mas, mudando uma peça ou outra, a estrutura da equipe vai ser muito parecida. Então, se em algum momento a perspectiva de time, quando esse vídeo sair, foi diferente, a explicação, a análise é bem parecida. E eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter o Hugo Moura e Fernandinho juntos, né? Porque também contra o Flamengo a gente teve o Eric fazendo um trio. E assim, acho que é uma explicação bem simples. A gente vai ter um jogador sendo esse ritmista que a gente perde há muito tempo, sendo esse cara que lida muito bem com a bola, sendo esse cara que qualifica muito bem o jogo, potencializa muito o jogo de quem está do lado dele. E você tem um cara de mais pegada que o Hugo Moura. Mas eu acho que o fator respeito, o outro time vai olhar de maneira diferente, é o fator Fernandinho. É um cara que chega e mostra que o Atlético não está brincando na temporada, né? Mostra que o Atlético é uma equipe que vem para sonhos grandes em 2022. E é um cara que melhora a nossa relação com a bola. A gente falou que é um Atlético que vai ter que ter mais a bola. Melhora a nossa chegada na frente. E acho que até qualifica, de alguma maneira, o jogo do Hugo Moura também. O Fernandinho chegou no Atlético tranquilamente sendo uma das melhores, se não a melhor contratação do futebol brasileiro inteiro. Ah, do continente. Do continente. Falando em Libertadores, acho que dá para... O Soares também no Nacional é uma absurda contratação. Mas assim, é o cara que vai botar medo nos adversários, que vai mostrar que o Atlético não está para brincadeira. E é aquilo, você falou de um Fernandinho pensando em ser mais intimista, essas coisas. É um jogador que nos últimos jogos vem se marcando, vem ainda se marcando bastante, mostrando que ele pode ser competitivo com e sem a bola. Dando porrada. E vai ter agora a dupla, ele e o Hugo funcionando muito bem. O Hugo talvez venha sendo o melhor volante do Atlético essa temporada. E fazer essa dupla com o Fernandinho, que é um jogador tão grande na história do futebol mundial inteiro, talvez o maior brasileiro da história da Premier League, vai ser muito bom para os dois. Eu acho que o Hugo pode se preocupar só com marcar, o Fernandinho com construir, fazer essa conexão com os laterais, que passa muito pelo Fernandinho. O jogo do Atlético só cresce mais ainda tendo um jogador como o Fernandinho, que é um que vai facilitar demais o jogo para todo mundo. Não tem um jogador que não seja uma opção de passe com o Fernandinho em campo. A gente viu no último jogo, o Vitinho estava lá numa posição que pouquíssimo, se não nenhum jogador no futebol brasileiro conseguiria passar para ele, ele tocou para ele e ele não estava impedindo. Foi impressionante, né? Foi assustador. É um jogador, assim, masterclass que a gente tem em campo. Sem dúvida, ter um Fernandinho em campo é algo que muda todo jogo. E assim, você divide a responsabilidade do meio campo, né? Porque quando você tem, por exemplo, o Eric, o Hugo Moura e Terence, fica muito claro que o Terence vai ser o cara responsável por criar, fica muito claro que o Terence vai ser esse responsável por construir. Mas se a marcação ali de Izuque, de Castro, de Rodrigues focar no Terence, vai deixar livre o Fernandinho, sabe? E o Fernandinho é um cara que mesmo pressionado, tem uma capacidade muito boa, tem uma capacidade muito grande de sair da pressão, de construir, então acho que qualifica. E um desses caras que acaba sendo muito beneficiado é o Terence, né? Porque Terence, em alguns momentos, é esse meio atacante e a gente sente dúvida. O Terence vai chegar mais à frente, o Terence vai descer para pegar a bola no pé desses volantes. Em alguns momentos a gente pode ter o Terence mais à frente, porque você vai ter o Fernandinho construindo nesse meio campo, né? Então, o Terence poder jogar mais à frente, poder ter essa coisa é muito boa, ainda mais com o jogador que está voltando, que é o Pablo. Eles alternam de posição muito bem, o Pablo às vezes marca até mais com o Terence, volta para construir, o Terence pode ser o cara de tentar mais ocupar a área, de ser o cara que vai finalizar o gol. Então, assim, você ter uma dupla como essa voltando em um jogo tão importante, como você falou, o Terence, no ano passado, vinha a ser um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, começaram a dobrar, triplicar a marcação do Terence, que começou a render o Nicão. Se eles deixarem o Fernandinho livre para explorar espaço, essas coisas, vai ser um terrível para eles, por causa que o Fernandinho dando bola nos pontas vai acabar com o jogo deles. Ah não, vai, com certeza. O Fernandinho, ele tem essa capacidade de ativar os pontos, era algo que ele fazia muito no Master City, buscando o Marês, buscando o Bernardo, buscando o Gabriel. Então, acho que um facilita muito o jogo do outro e acho que a gente não pode deixar de falar da capacidade de decidir do Terence, né? Já rolou até vídeo sobre esse assunto, mas pensando, ah, o cara que realmente tem esse feeling, realmente tem esse costume de decidir jogos, eu acho que o Terence é esse nome mais possível para o Atlético, até mais que o Fernandinho, até pela posição, né? O Terence está mais perto do gol. O Terence tem isso, de ser o jogador decisivo do Atlético. Muitas vezes a gente tem exemplos de jogos em que o Terence está fazendo um jogo ruim, ele pega a bola, acaba com o jogo. Dá uma assistência, faz um golaço. Então, assim, no quesito decisão, o Fernandinho pode ser muito importante, mas eu acho que o Fernandinho é um jogador que dificilmente ele vai fazer um jogo ruim, ele vai ter uma sequência boa o jogo inteiro, construindo, desarmando. O Terence vai ter jogos que ele vai sumir, vai pegar a bola, vai fazer um golaço. Vai conseguir dar uma golaça absurda. Ele é um cara que, tanto construindo quanto finalizando, tentando acabar as jogadas, ele é excelente. E vai ser muito importante ter esse trio de meio campo. Vai ser a primeira vez que a gente tem o que talvez seja o pensamento que é o meio campo ideal do Atlético. Terence, Hugo, Fernandinho, vai ter um cara de mais marcação, um cara de construção e o cara que vai decidir o jogo, que é o Terence. Esse trio vai ser muito importante para o Atlético no decorrer da temporada. E eu ouço dizer, os três estão entre os melhores da posição na Libertadores. Talvez seja a melhor posição, talvez seja o melhor setor do Atlético no time inteiro seja esse meio campo. Eu acho que é um meio campo que se impõe muito bem em todos os quesitos e chega para decidir o jogo. Talvez, para mim, o melhor jogador do Atlético é o Terence. Ah, com certeza. E falando em outro trio que vai ser muito importante, vai ser o trio de ataque, né? Porque eu acho que a gente tem um equilíbrio muito grande também. Você tem o Coelho sendo esse cara agudo de um contra um e num jogo que a gente vai enfrentar uma linha de cinco, a gente vai precisar que esse confronto gere vantagem. Que ele quebre linhas, que ele busque situações de construção de espaço mesmo. Como foi, por exemplo, no jogo contra o Bahia, onde a gente também enfrentou três zagueiros, se eu não me engano, e a entrada do Coelho foi essencial nesse cenário de o Atlético conseguir mais soluções ofensivas. Um Canóbio, que também é um cara que vem num processo de crescimento, vem num processo de evolução nesse setor de estar sempre melhorando no último terço, tendo mais capacidade de associar, tendo mais capacidade de construir jogado. E o Pablo, que a gente sabe que desde a saída de bola, ele é muito importante para segurar essa bola, para disputar essa bola, para fazer com que o Atlético manter essa bola no ataque. Obviamente, quando a bola estiver no ataque, para desenvolver jogadas, um cara com uma capacidade ofensiva muito boa. E, rapaziada, o que tem de mexer aqui na linha da Baixada é uma brincadeira, hein? Pô, você tá maluco. O Canóbio, assim, para tratar do ponto à direita primeiro, é um cara que, o Thiago, por exemplo, sempre acertou por muito conseguir ser útil ou efetivo no último terço. Eu acho que ele vem melhorando demais isso nos últimos jogos, é um cara de força física, é um cara de construção, é um cara que quando ele cai para dentro, você deixa espaço para o Kelvin cruzar. E o Kelvin cruzando é um cara que já participou de muitos gols. Muitos gols, a gente vai ter uma bola aérea muito forte de novo nesse jogo, porque a gente tem o Pablo voltando, então, assim, no momento que o Pablo sai da área para construir, você vai ter o Coelho também entrando. O Coelho, que é um jogador que tem um drible muito forte, ele finaliza. Apesar dos nossos pontos serem dois jogadores que menos se envolveram em gols, o Coelho fez um golaço, é um cara que sempre pega oportunidade. Na Libertadores, né? Na Libertadores. Porque eu acho que ainda existe uma questão de como esses jogadores vão se comportar em jogo grande, mas eu acho que esses pequenos lapsos, na Libertadores, principalmente do Coelho, trazem uma confiança, né? E é uma competição que é muito especial, tanto para esses dois, para Canob e Coelho, que são dois jogadores que não são brasileiros, então provavelmente eles não assistiam Brasileirão, essas coisas, quando eles eram criança e hoje, e eles provavelmente pequenininhos já viam Libertadores. Então imagina quão legal que é para o Coelho, por exemplo, meter um golaço na Libertadores daqueles, fazer um jogaço contra um time que é do próprio país dele, que é o Estudiantes. O Canob é a mesma coisa, é um cara que provavelmente cresceu vendo Libertadores, cresceu se dedicando a isso. E assim, ter essa dupla de pontas muito agudos, muito fortes, de muita velocidade, é muito útil nesse jogo em que o Atlético, no jogo do Atlético no geral, não só nesse, porque o Atlético é um time que joga reativamente e avança com as pontas. Ter dois pontos de velocidade é extremamente útil para o Atlético e aí vai ter o Pablo nesse jogo. Para mim, o melhor retorno de todos, é um cara que o Atlético vinha sofrendo por estar lesionado contra o Flamengo, que o Vitor Roque não podia jogar. A gente teve que improvisar o Teranos por causa que o Pablo não estava, então é um grandissíssimo reforço para esse jogo. Um jogador tão decisivo como o Pablo, é um cara que é ídolo do Atlético, já decidiu o Sul-Americano. Ter ele num jogo decisivo é cada vez melhor, é um dos jogadores que mais viveu coisas com a camisa do Atlético que ainda está no time. Com certeza, Bredinho. E agora falando de personagens que não vão começar jogando, mas eu acho que não podem faltar nesse vídeo. A gente tem boas opções, né? A gente tem possibilidade de Vitinho, a gente tem possibilidade de Roque, a gente tem possibilidade de Vitor Bueno, a gente tem possibilidade de Rômulo. É um time que se precisar buscar gols, tem gente no banco e tem um treinador talvez mais copeiro da competição, no clipe escolar e bicampeão, 99 com Palmeiras, 96 com Grêmio, se eu não me engano. Um cara que nunca caiu antes das quartas de final na Libertadores. Então, se tem alguém que sabe jogar Libertadores, isso é alguém que é o Felipão, né? Falar o Felipão é gigante. O Felipão é gigantesco. Não só na Libertadores, como no futebol no geral. É um cara campeão de Copa do Mundo, é um cara que treinou seleção portuguesa. Então, assim, noite de Copa, pra ele, é a especialidade dele. Pra mim, é disparado o maior treinador da competição. Talvez seja o maior personagem de toda a competição, seja o Felipão, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Mundo e em relação ao banco. Você citou três opções do ataque, por exemplo. Você tem Vitor Bueno, Roque, o Gômulo e o Vitinho. São quatro jogadores que podem jogar juntos. E se eu imagino esses quatro jogando juntos, é um ataque reserva excelente pro Atlético. O Gômulo vem entrando e decidido direto. O Vitor Roque é um jogador de 17 anos e vem se impondo. Meteu o gol no Libertador, que ajudou demais na classificação. O Vitinho é um jogador que sempre foi tido por ser decisivo. Assim como a gente falou do Teranza, é um cara que pode estar fazendo um jogo ruim, pega a bola, corta e faz um golaço. Eu acho que ainda não mostrou a que veio nessa segunda passagem, mas é um jogador que pode ajudar demais. E tem o Vitor Bueno. Chegou agora, fez um bom jogo contra o São Paulo e está indo para esse jogo no banco. Mas o Teranza, que é um cara que normalmente não consegue fazer os 90 minutos, ter um jogador vindo de um bom jogo como o Vitor Bueno é muito bom pra ele. Perfeito, Bredi. Então, daqui a pouco vai rolar a bola aqui. Daqui a pouco essa arena vai estar pegando fogo. Espero que façamos um grande jogo, que a gente consiga construir uma vantagem, que essa classificação certamente depende muito de um bom resultado em casa. E é muito bom estar na Baixada, cara. Realmente é muito bom, muito feliz estar aqui. Vocês estão toda semana, né? Minhas oportunidades são mais raras, então vou aproveitar cada segundo. Valeu? Estamos junto a nós, rapaziada. Valeu.